Oiê gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês os livros que eu li desde janeiro até finalzinho de março. Eu sempre mostro lá no meu Instagram os livros que eu tô lendo, eu gosto muito de compartilhar com vocês. Pego muitas dicas de livros também com vocês. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, confere lá porque sempre dou dicas dos livros atuais. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, não esquece que a gente tem um esquema de amizade sincera de puro amor. Que é quando você dá play no vídeo, já clica no gostei. Então vai largando seu dedo aí no like. Vamos começar então com os livros de janeiro pra ir numa ordem cronológica aí. Bom, janeiro eu fui viajar pra praia e tal, então eu queria algo leve pra ler na praia. E aí eu comprei o livro Aprendizados da Gisele Bündchen. Postei lá no meu Instagram várias seguidoras, seguidores falaram que estavam lendo também, eu já tinha lido. E tinham achado muito inspirador. Pra quem não sabe, a Gisele lançou, olha a intimidade, Gisele. Ai gente, babado. Ela curtiu a foto que eu postei do livro dela lá no Instagram, ela curtiu minha foto, eu fiquei chocada. O livro se chama Aprendizados, minha caminhada para uma vida com mais significado. A gente vê essas pessoas públicas, pessoas muito famosas, e a gente não tem noção o que que tem por trás da história delas. Às vezes a gente até sabe, tem uma noção de como foi a trajetória profissional, mas não se fala muito sobre a vida pessoal. Mesmo tendo essa vida perfeita, sendo famosa, tendo dinheiro, tendo tudo que ela queria, conquistando as coisas que ela queria, ela teve esse problema com ansiedade, com crise de pânico. E ela começou a contar o que ela fez a partir do momento que ela descobriu isso, quais foram os remédios, entre aspas, que ela usou pra se curar, que foi yoga, alimentação mais balanceada, se cercar de pessoas que faziam sentido praquele momento que ela tava vivendo. Então acho que é um livro muito inspirador, é uma leitura super gostosa, super leve. Tem algumas fotos também da vida dela, do cotidiano, de quando ela tava grávida, dos primeiros desfiles. É um livro muito bacana mesmo, eu gostei bastante e é inspirador. E eu achei uma leitura muito boa, indico sim o livro, gostei bastante. O segundo livro que eu li em janeiro já é um livro mais pesado, ele se chama Meio Sol Amarelo, da Shimamanda Gnosiadishi. Provavelmente não é assim que pronuncio o nome dela. A Shimamanda é a minha escritora favorita, eu adoro os livros dela. E Meio Sol Amarelo conta a história da Nigéria na década de 60, que aconteceu a Guerra Civil Nigeriana, que o país ele tava se separando, queria se separar, um novo país estava sendo fundado, chamado Biafra, e essa separação se deu por conflitos religiosos, culturais, econômicos, porque na Nigéria existem vários tipos de tribos, tribos diferentes, com culturas diferentes, religiões diferentes, e isso causou um impacto na sociedade nos anos 60. E aí, gente, nessa época, até se vocês colocarem no Google, Guerra Civil Nigeriana, Biafra, vocês vão ver cenas muito tristes, porque foi uma época de muita miséria, muita fome, pra se rebelar, né, contra as pessoas que queriam a independência de Biafra, que queriam essa separação. O governo não mandava mais comida, não chegava comida nos locais, não tinha emprego, não tinha água, as pessoas morriam de fome, as crianças morriam de fome. E aí, Meio Sol Amarelo vai contar a história da Olana, que é uma professora nigeriana, ela dá aula na faculdade, e ela é de uma classe alta, da Nigéria, ela é rica, uma moça rica, de família abastada. E aí, ela se apaixona por um professor também, esse professor, ele tá super envolvido politicamente, com a independência de Biafra. E aí, começa toda a história em volta da família dela, enfim, dos amigos. É um livro muito legal, é um livro um pouco mais pesado, né, que o Aprendizados, esse livro aqui não é um livro leve de se ler, ele é grandinho, mas a leitura é super fácil também, é super gostosa, então você lê, assim, facilmente, bastante, em um curto espaço de tempo. Eu gostei bastante desse livro, eu não conhecia tão bem a história da Nigéria nessa época, e é muito bacana, então, muito legal, fica a indicação aí pra quem gosta, da Chimamanda, esse livro dela é muito, muito legal. Em fevereiro, eu não li tanto, foi um mês que não rendeu muitas leituras pra mim, mas eu li o livro da Natália Arcuri, Me Poupe, tinha ouvido falar muito bem desse livro, aí eu comprei e fiquei muito curiosa, porque eu sou uma pessoa, assim, que preciso de uma organização financeira maior, sabe? Eu sou um pouco perdida nessas coisas de investimentos, de onde colocar o meu dinheiro, Então, eu acho que é muito importante, acho, inclusive, que a gente deveria ter educação financeira nas escolas, é muito importante isso, gente. Mas a gente não tem, então a gente procura outros meios. Eu gosto muito do canal da Natália, só que eu acho que é muita informação, a gente acaba ficando perdido, por isso que eu comprei o livro, e me direcionou muito bem, assim, me ajudou bastante, tá me ajudando, propus alguns desafios aí que ela coloca no livro, anotei as minhas despesas, anotei meus gastos, meus ganhos, enfim, tudo, tá me ajudando bastante. É um livro que eu acho legal pra se organizar financeiramente, mas não é um livro, assim, é um livro que você lê rápido, mas não é um livro de ficção, nem nada, então não é um livro, ai, divertido de se ler, mas é um livro muito fácil de se ler, com muitas informações úteis, realmente. E, bom, março foi o mês pra mim, porque eu li quatro livros em março, li esses quatro livros aqui em março, eu tô assinando a Tag Inéditos, pra quem não sabe, é uma caixinha de assinatura, eu tô assinando ela, eu tô gostando bastante, e aí, o livro de fevereiro, eu não li em fevereiro, eu li em março, que se chama O Bom Filho. Gente, esse livro aqui é coreano, aqui atrás diz que ele é comparado com Stephen King, tipo, a resposta coreana é Stephen King, então vocês já imaginam o estilo de livro que ele é. Essa Tag Inéditos traz pro Brasil, livros que ainda não tem aqui, que não foram lançados aqui ainda, mas que no mundo, onde foram lançados, já são sucesso, de venda, enfim, é muito bacana, essa assinatura, eu tô gostando bastante. E aí, esse livro aqui, O Bom Filho, é o seguinte, existe uma família, que é composta pela mãe, um filho e o outro filho, são dois irmãos e uma mãe, e aí, um belo dia, o filho volta pra casa, dorme, acorda, e a mãe tá assassinada na sala, ela tá toda ensanguentada, numa piscina de sangue, enfim, ele tá todo sujo de sangue, mas ele não lembra de nada, porque ele toma remédios pra convulsão e tal, e aí, ele não se lembra de absolutamente nada daquela noite. Aí, ele vai, né, puxando na memória, tentando lembrar, e é um filme, um filme, olha, é um livro, e é um livro de suspense, não diria terror, mas dá umas, né, uns sushinhos, assim. É um livro que eu demorei pra pegar o gosto pela leitura dele, até a metade do livro eu achei bem lenta, bem lento o que tava acontecendo, a leitura não se desenvolvia, sabe? Mas da metade pro final ficou bem interessante, eu gostei até bastante desse livro, não é o estilo de livro que eu compro pra ler, mas eu acho muito legal esse tipo de assinatura, até por conta disso, você sai da sua bolha, você sai daquele tipo de livro que você sempre lê, e experimenta coisas novas. O segundo livro que eu li em março, foi O Milagre da Manhã, e eu não gostei desse livro aqui, eu achei ele muito maçante de se ler. Pra falar a verdade, gente, eu nem terminei de ler, tá? Ó, eu não li tudo não, porque eu realmente não gostei. É um livro que ele traz uma coisa de inspiração, pra você mudar sua rotina matinal, é um livro que tá muito famoso aí, mas sinceramente, eu acho que ele poderia ter, no máximo 10 páginas, com 10 páginas, o autor consegue contar toda a história dele, e tudo que se refere ao Milagre da Manhã, que é essa rotina que ele cria pra ter sucesso e tal. Eu achei muito repetitivo, e isso me fez pegar um ranço desse livro, que vocês não têm uma ideia. Eu entendo porque várias pessoas gostam dele, porque ele realmente cria uma rotina, ele dá uma sugestão de rotina pra amanhã, que vai fazer com o seu dia renda mais, que você tenha uma concentração maior no seu dia. Só que, na verdade, eu já tenho essa minha rotina da manhã, eu já faço exercício de manhã, então, o livro não me falou nenhuma novidade, sabe? Eu acho que por isso também que eu não gostei tanto dele, porque eu já tenho a minha rotina aí, pra ter um dia bem produtivo. Ele também é um livro de muitos privilégios, porque não dá pra você propor o desafio do Milagre da Manhã, pra uma mãe que tem, sei lá, quatro filhos, trabalha fora, sabe? Não é todo mundo que se encaixa no perfil de fazer o Milagre da Manhã. Então, não é uma regra pra todos. Ele diz até no livro que as regras que ele propõe funcionam desde o empresário, executivo até a dona de casa, eu não concordo com isso, porque eu acho que você tem que ser uma pessoa privilegiada pra conseguir colocar em prática essa rotina. E eu acho também que é uma regra muito rígida pra você colocar, assim, pra todas as pessoas, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa responde de um jeito aos estímulos. Então, eu acho que é muito generalista, sabe? Esse tipo de regra. É um livro que pode inspirar várias pessoas, mas, como eu disse pra vocês, como eu já tenho essa minha rotina e essa sensibilidade de saber identificar o que fazer na minha manhã pra eu ter um dia produtivo e, enfim, tudo isso, acho que não funcionou muito bem pra mim esse livro. Eu não gostei. O terceiro livro que eu li em março foi Hibisco Roxo, também da Shimamanda, que conta a história de uma família, também na Nigéria, que é uma família ultra-religiosa, mas tá acontecendo várias coisas, vários escândalos políticos e o pai de família é dono de um jornal, ele é muito, muito rico, eles são muito ricos, mas eles são muito, muito religiosos, eles são cristãos e o cristianismo bate de frente com a cultura e as religiões das tribos da Nigéria. Então, é uma discussão que sempre vem à tona nesse livro e é uma história de abuso, de violência, pessoas extremamente religiosas, mas que são violentas. Enfim, gente, eu não posso dar muito spoiler pra vocês, mas tem casos de abuso na família, de violência doméstica e como era essa coisa da religião tapar a boca das mulheres, da família, em prol do bem, sabe? Do bem comum da família e como isso é gritante e como é triste também. Então, Hibisco Roxo é um livro muito legal de se ler. Também é da Chimamanda, eu adoro a forma de escrita que ela usa. É um livro muito fácil de se ler, eu li ele rapidinho porque ele é muito interessante, mas tem essa coisa pesada. A Chimamanda sempre traz à tona essas questões de violência doméstica, racismo, briga política, essas questões eu acho muito bacana de ser discutido em um livro. E aí, também, da TAG, a TAG de março, eu recebi esse livro aqui que se chama A Retornada, que é um livro bem pequenininho. E esse livro, ele é da Donatella de Pietra Antônio. E é a história de uma menina que foi adotada por uma família muito rica e aí depois ela é devolvida para a família verdadeira dela, né? A família que colocou ela no mundo, os pais que colocaram ela no mundo. E esses pais são muito pobres, tem mais quatro filhos, se não me engano. E ela, ela tá com 12, 13 anos, então ela é uma pré-adolescente que é devolvida para a família real, para a família verdadeira dela. E é um choque de realidade para ela, porque ela tinha tudo da outra família, a família adotiva. Enfim, aí vai contar essa história dela, por isso o título A Retornada. É muito interessante. Eu também, acho que eu li em dois dias esse livro de tão gostosa leitura e você fica curiosa para saber o que vai acontecer com a personagem principal. E é interessante também que a personagem principal, ela não tem nome. Ela que conta a história, a história é do ponto de vista dela, mas ela não tem nome, não aparece o nome dela e de algumas pessoas também não aparece o nome. Eu achei isso bem interessante, dessa questão de anular a pessoa, né? Ela é a principal, mas ela tá anulada ali, ela não tem nome. Achei muito bacana esse livro também. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li de janeiro até finalzinho de março. Tô lendo outros livros agora, em abril já. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você concorda comigo, se você discorda sobre a opinião de algum desses livros. Vamos bater papo, vamos trocar dica. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você gostou, clica no gostei aí pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal pra receber todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!